Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, sobre a Agricultura Familiar. O Governo e o Ministério da Agricultura pretendem a melhoria do Estatuto da Agricultura Familiar, no sentido de ir ao encontro do universo efetivo e mais dirigido à pequena agricultura, mais apelativo e menos burocrático. Desta forma, existem e estão em preparação um conjunto de medidas e de apoios específicos aos pequenos agricultores com o Estatuto da Agricultura Familiar, quer ao nível do aconselhamento agrícola, como da criação de agrupamentos de produtores multiprodutos e ainda ao apoio ao nível das cadeias curtas e mercados locais, sem deixar de falar da majoração dos subsídios relativos à utilização do gás óleo colorido e mercado, dos seguros de colheita agrícola e ainda na preparação de medidas sobre as compras de proximidade, a linha de crédito de campanha, programa em parcelar para ordenar, licenciamento de pequenas unidades industriais entre possíveis medidas ao nível do regime fiscal e da segurança social. Estes são os nossos objetivos. Este será o nosso trabalho. Muito obrigado.